Joe Biden falou pela primeira vez à nação como o 46º presidente dos Estados Unidos. Horas após o anúncio de sua vitória na eleição presidencial, projetado neste sábado pela imprensa americana, o democrata fez o tradicional discurso de vitória. Ele falou para apoiadores em um comício ao ar livre na cidade onde mora, Wilmington, Delaware. A diferença dessa vez é que não houve o discurso do candidato derrotado como é costume no país. O atual presidente Donald Trump denuncia fraude na eleição sem apresentar provas e deve ir à justiça contra o resultado. Mas Biden destacou o que chamou de vitória convincente. O povo desta nação falou. Eles nos deram uma vitória clara, convincente. Uma vitória para nós, o povo. Vencemos com o maior número de votos já dados a uma chapa presidencial na história da nação, 74 milhões. Biden fez um apelo por união, prometendo que vai governar para todos os americanos. Ele disse ainda que vai trabalhar para que os Estados Unidos voltem a ter o respeito do mundo. Busquei este cargo para restaurar a alma da América, reconstruir a espinha dorsal desta nação, a classe média, e fazer com que a América seja respeitada em todo o mundo novamente. Tendo pela frente grandes desafios, Biden disse que vai reunir uma equipe de especialistas para combater a pandemia de coronavírus. O democrata Joe Biden foi eleito neste sábado após dias de contagem dos votos da eleição americana. Ele conseguiu vencer Donald Trump na Pensilvânia e alcançou mais do que os 270 delegados necessários para se eleger. Obrigado. 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 Obrigado.